Aconteceu a mesma coisa que aconteceu no ônibus, aconteceu no trem. A situação também foi praticamente a mesma coisa. O policial reagiu a um assalto dentro do vagão em Nova Iguaçu. Um suspeito morreu e uma pessoa ficou ferida. A Melissa Munhoz explica pra gente. Eu fui a primeira vítima. Ele já pegou a minha mochila, abriu, pegou o meu celular e já foi jogando os pertences de todo mundo dentro da minha mochila. O bandido embarcou no primeiro trem que saiu de Japeri rumo à Central do Brasil. Pouco antes das quatro e meia da manhã, o criminoso anunciou o assalto e começou a fazer a limpa nos passageiros. No trajeto entre as estações de Comendador Soares e Nova Iguaçu, sete pessoas foram assaltadas. Ele saiu roubando todos os outros passageiros. Ele estava ali pra matar e pra morrer. O assaltante só não esperava que dentro da composição havia um subtenente da PM a caminho do trabalho. O policial militar que está há 27 anos na corporação, manteve a calma e esperou o melhor momento para agir. Quando o assaltante ficou na lateral dele para fazer mais uma vítima, o PM puxou a arma que estava na cintura e efetuou o disparo por dentro da camisa. Aqui, o furo do tiro. O bandido foi baleado e morreu na hora. Você é policial, você é policial. Estou aqui pra matar ou pra morrer, não tem nada a perder. O policial abaixou a cabeça, falou que não, que não era. Aí ele veio até a mim novamente, pegou uma espertência, onde ele deu as costas. Infelizmente, foi o momento que o policial teve que agir com bastante frieza e conseguiu. Um passageiro foi ferido de raspão na cintura. Ele foi atendido na emergência do Hospital Geral da Posse e liberado no início da manhã. As vítimas e o policial militar prestaram depoimento na delegacia de Comendador Soares. Todos os pertences roubados, como celulares e carteiras, foram recuperados. E o detalhe é que a arma que o bandido usou para ameaçar os passageiros era uma réplica de uma pistola. É sinceramente lamentável, né? A gente, como paga nossos impostos, né? Somos trabalhadores. A supervivência é totalmente vulnerável. Uma réplica que você tem um cano prateado e carregador. Quem que vai achar nessa hora que é réplica? Abre pra mim que eu vou te explicar que a Melissa na redação me explicou a dinâmica exata. E é impressionante como foi a ação desse policial. O policial estava parado em pé. O bandido passou por ele três vezes e olhou pra cara dele e falou Você é policial? Ele falou, eu não sou policial, com a maior tranquilidade. Ele voltou e falou, você é policial? Ele falou, eu não sou policial. Se o bandido desse um, revistasse na lateral dele. O bandido teria visto que ele tinha uma arma. Mas ele puxou a bolsa dele pra esse lado. O bandido foi fazendo a limpa nos outros. Quando o bandido ficou na diagonal dele, ele levantou... Abre a câmera, Padoca, pra mim. Ele levantou... Abre um pouquinho, tira o GC. Ele pegou com muito cuidado. O bandido ainda conseguiu assaltar uma pessoa. Quando foi se virar por baixo da blusa, ele fez o disparo certeiro no criminoso. Você vou... Eu vou fazer pra vocês a questão. Imagina quem tá dentro de um trem desse e vê... Olha essa arma. Me pergunto pra você aí. Volta na arma. Você tá com um cara te assaltando desse. Você é policial ou militar? Pensa com um policial militar. Se o cara descobrir que tu é policial, ele vai te matar. Você mesmo sendo técnico, é impossível. Eu já perguntei pra quem tem de arma. Não dá no momento ainda de calor pra imaginar se é pra avaliar se é de brinquedo ou não. A pergunta que vocês estão falando agora, ó... Polícia, policial... Polícia, eu gostaria de saber você aí de casa. Pode... Cadê o nosso WhatsApp? Cadê? Tá lá em cima? Traz o WhatsApp lá de cima pra mim. Eu quero saber a sua opinião agora. Você aí de casa, diante desses dois fatos. Um bandido foi morto, teve sucesso. Sucesso entre as, ninguém quer ver, morrer. Mas entre eles e o de bem, a gente prefere que o bandido. Já lá no ônibus, o motorista acaba morrendo, o trabalhador, com a cara, com o rosto no volante. A pergunta que eu te faço é a seguinte. O policial, numa hora como essas, você que tá em casa, você acha que ele deve reagir em local público? Você acha que ele deve reagir? Ele deve esperar? Ele deve... Ele deve, em algum momento, botar pra apostar se ele vai conseguir sobreviver ou não? Ah, botou a arma. Muito obrigada, gente. Diante dessa fato, não leve em consideração que é arma de brinquedo. Olha essa imagem. Pra você, pra mim, eu não entendo nada de arma, podia ser sem ou não. Mas aí é muito, muito parecida. Até os próprios policiais ficaram impressionados com a réplica que foi encontrada com o bandido do trem. Além da ponta prateada, ele tem peso de arma e tem carregador. Por isso, a pergunta que eu te faço é. Como o policial militar, na sua opinião, deve reagir numa situação como essa? Avalie que é uma situação de tensão. Avalie que no do trem, por exemplo, o bandido toda hora voltava. Três vezes o bandido voltou, apontou o dedo pra cara do policial e falou, você é policial. Três vezes ele passou por isso, até reagir. Daqui a pouco eu volto com a sua opinião aqui. O WhatsApp tá sendo trazido aqui pra mim. Tô esperando a sua opinião. Meio de doze, então... Tô esperando a sua opinião. Tô esperando a sua opinião.